E olha, a viela do Jardim Shangri-La, que está à venda pela Prefeitura de Londrina, teve um processo renovado depois de uma concessão, aliás, depois de uma correção na medição. Luciano Miyazaki explica pra gente o motivo. Ô Lu, e tem alguém que quer comprar uma viela? Pois é, Cid, acredite que sim. Em 2020, pra você ter uma ideia, a Prefeitura de Londrina colocou seis vielas à venda lá do Jardim Shangri-La, na zona oeste da cidade. Duas foram vendidas, inclusive essa que foi colocada à venda novamente, e fica na rua Euclides da Cunha. Quem conta pra gente os detalhes? Secretário de Gestão Pública, Fábio Cavazotti, ao vivo. Olá, boa tarde, secretário. Bom, por que foi preciso primeiro desfazer esse negócio de 2020? Bom, as vielas têm um propósito, quando são feitos os loteamentos de mobilidade, permitir que as pessoas consigam acessar. Ocorre que, às vezes, passa 30, 40 anos, e com a dinâmica da cidade, novas rotas de transporte coletivas, novas prioridades, a motorização, muitas vezes as vielas perdem aquela utilidade que elas tinham no momento em que elas foram feitas. Então, a gente tem demandas bastante frequentes da sociedade de aquisição de vielas, porque alegam que apresentam problemas de segurança, em que pese o município tem investido na melhoria da manutenção, da iluminação, etc. Então, quando há essa demanda da sociedade, a gente consulta o órgão de pesquisa e planejamento urbano de Londrina, a Secretaria de Gestão, que é o IPU. E ele faz um estudo para dizer se aquela viela ainda mantém aquela utilidade que ela tinha quando foi feita ou não. Quando é dito que a viela ainda mantém a utilidade, em vários casos isso acontece, o município nega, porque haveria aí, obviamente, o prejuízo à coletividade. Quando não há mais a utilidade, então passa a haver interesse público na alienação, na venda, porque ao invés de ter custo com manutenção de algo que não está mais tendo função, o município pode arrecadar o valor daquela venda, inclusive o IPTU, a partir daquele momento. Foi o que ocorreu nas vielas do Jardim Xangrilá, havia uma demanda histórica daquela comunidade de desfazimento dessas vielas e ser colocadas à venda. E o município fez todo esse caminho, autorização da Câmara Municipal, parecer do IPU, e colocou essas vielas à venda, as quais tivemos proposta para duas. Uma delas foi consumada à venda, mas essa especificamente, como é uma viela muito antiga, quando foi se finalizar o processo, se constatou uma divergência entre a metragem que constava no cadastro da prefeitura e no cartório. Estava como 390 metros, e na verdade ela tinha 352. Então nós consultamos o jurídico, a Procuradoria-Geral do município, que achou por bem, e nós acatamos, desfazer aquele negócio, devolver aquele recurso e lançar uma nova licitação com a metragem correta, porque em tese, como a viela tinha uma metragem menor, ela poderia ter mais interessados na sua compra do que na metragem maior. Então poderia, em tese, ter prejudicado algum possível interessado. Razão pela qual a gente cancelou aquele processo, devolvemos o recurso, corrigimos a metragem e agora estamos lançando esse novo processo. Ela tem 352 metros, um valor mínimo de R$ 127 mil, ou seja, é uma licitação invertida, vai vencer quem der o maior lance, geralmente a gente compra pelo menor preço. Mas nesse caso se trata de um leilão, a partir de R$ 127 mil, todos os interessados... Qualquer pessoa participa, como é que funciona? Qualquer pessoa pode participar, basta ela ter a documentação, as certidões, e ela pode participar. A partir do lance de R$ 127 mil, ela oferece o valor dela. Nós vamos abrir um envelope, aquele que der o maior valor pode finalizar o negócio. Tem data já? 5 de agosto, 5 do 8, às 13 horas da sala de licitações da prefeitura, vai ocorrer o processo para alienação, que é o nome, né? Quando o município vende um imóvel, chama-se alienação, alienação dessa viela. Aí a pessoa pode decidir o que fazer naquele terreno? Sim, ela pode decidir o que fazer de acordo com as regras, né? Aí passa para uma outra questão, que é de zoneamento, de loteamento, que é permitido naquele local. Mas a partir do momento que ela faz a compra e paga o município, incorpora-se a um patrimônio particular e aí fica livre disposição dela, desde que o zoneamento, as questões urbanísticas permitam. Tá certo, muito obrigada pelas informações ao vivo. Secretário de Gestão Pública, Fábio Cavazotti. Pois é, né, Cid? Agora vamos ver se aparece novamente interessado, porque uma viela não é exatamente como um terreno. A gente fala, ah, nossa, mais de 300 metros quadrados, mas é praticamente um corredor e que limita bastante o tipo de construção. Cid? Cid?